Estamos aqui na JediCon, esse clima é maravilhoso, bacana e tal É divertido de ficar Oi, o que é isso? Não! 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 Estamos aqui na JediCon São Paulo, um evento que reúne todos os fãs do Star Wars E é um clima bacana, porque é mais família, não é igual ao evento normal, cheio de criancinho e tal E é muito divertido, pra caralho, de verdade E agora você vai ver tudo que rolou de melhor na JediCon, no analisador Galera do analisador, do plataforma Geek, estamos aqui na JediCon São Paulo Onde está sendo debatido o futuro do Star Wars, o futuro da saga está tudo aqui Você está sabendo disso, né? Estamos aqui com o Júlio, que é do Conselho de Jedi, tal assim E que agora vai espalhar a palavra de Star Wars pra gente, além do que a Disney já está fazendo E aí Júlio, como é que está? Beleza, beleza Inicialmente, pra entrar no Conselho de Jedi, formar o Conselho de Jedi em uma cidade que não tem Como que funciona o procedimento e tal, tem ideia? Olha, primeiro tem que ter uma religião bem fã mesmo Mas aí, hoje praticamente quase todas as cidades de São Paulo tem São Paulo, Rio de Janeiro, as principais capitais Mas geralmente o pessoal se junta mesmo Vamos tentar fazer alguma coisa Pelo menos de São Paulo foi assim, né? Vamos fazer, vamos juntar um aqui, juntar um na casa de um, na casa do outro Até que todo mundo se juntou na primeira convenção que teve E partiu pra... desde 1999, vindo aí a... a gente vai com São Paulo, né? É coisa interessante que começa bem pequeno, pelo que eu falo assim, é coisa de fã mesmo Coisa que... é de amigos assim, amizade e tal assim, vai conhecendo pessoas novas e com Deus faz um negócio gigante que nem esse aqui E... o filme novo que tá vindo aí, o que você acha que vai ser do futuro de Star Wars depois desse filme aí e tal? Depende muito da qualidade do filme, depende muito do que a Disney vai fazer pra divulgar O que você acha de tudo? Olha, eu acho que tem tudo pra dar certo, sim, esse filme, e vai depender do que o DJ Abrams vai mostrar pra gente em tela Eu acredito que vai dar certo, sim, ainda mais com o apoio da Disney atrás aí, então, não dá um ponto sem nó, né? A gente vê Vingadores, vê todos os filmes da Marvel aí, e a gente tá torcendo pra que não seja uma coisa muito espalhafatosa Mas também que siga os filmes clássicos aí, né? Isso é coerente, principalmente, com certeza Não é igual o Jar Jar Binks da vida, que surge e tal, assim, essas coisas Seria interessante ter o esqueleto do Jar Jar perdido no deserto, aí seria legal Vai ser rolado, assim, né? Que nem o Tiger Canis, né? Verdade, isso, é igual um feno, assim, rodando de lado todo E... o Battlefront jogou já ou não? Joguei, joguei na BGS E... do Battlefront, o que a gente pode tirar pra esse filme? Olha, uma incógnita O que a gente tem visto é que vai ter tanto mapas antigos, como dos filmes antigos, como dos filmes novos E o mix, pelo menos o que eles mostraram pra gente na BGS, assim, é uma coisa espetacular Desde... tá... pegou o clima total, Star Wars É... tá... eu já fiz minha pré-venda já Então... já tô... já tô com o meu garantido já É... duas perguntas pra finalizar É... sítio ou jedi? Sítio ou jedi? Luke E ser fã de Star Wars é? Ser maluco E gastar muito dinheiro Estamos aqui com a Marisol Sim É... cosplay da Leia Organo e tal, assim Desde quando começou essa loucura pro Star Wars, assim? Quanto tempo, assim? Bom, eu gosto de Star Wars desde que começou, né? Começaram os filmes Mas, assim, cosplay, participar de eventos Eu comecei agora, há pouco tempo, né? Sim Eu acho muito legal, é muito interessante É... é um mundo muito criativo, né? Eu vi hoje muitos cosplays lindos e me inspirei pro próximo, com certeza Uma coisa bacana também, da... Jedi Con, assim, evento, tipo, de Star Wars mesmo É que... foge um pouco da pegada tradicional, que é muito família aqui, ó O bacana é isso, que, tipo assim, o pai gosta, traz o filho Faz gostar de... do novo, tal, assim E falando do novo, agora vai ter o Despertar da Força O que você espera para o Despertar da Força? Ah, eu espero muita emoção Eu espero que seja um filme, assim, pra deixar na história, pra marcar a história, né? E, com certeza, a história da família, né? Eu tenho uma filha, ela tem oito anos Ela também tá de cosplay E eu acho que é um evento, assim, que vale a pena Pra quem não conhece, participar Que é um lugar muito legal E, assim, traz muita coisa de cultura, né? Da cultura geek É, agora, uma coisa que você não quer ver de jeito nenhum É o Despertar da Força E uma coisa que você quer ver muito é o Despertar da Força Ai, não sei Eu acho que vai ser tão emocionante Eu ainda não pensei muito sobre isso, não Eu, assim, eu quero... Não quero perder, quero, inclusive, ir na pré-estreia Pra, né, aproveitar bastante Mas não pensei muito, assim, o que eu... O que perder, o que vai ser Eu tô na expectativa ansiosa, assim Sem prever nada Então, pra finalizar Ser fã de Star Wars é? Ser fã de Star Wars é... Sei lá É viver com muita intensidade Igual a gente vive nos filmes, né? É emoção Estamos aqui com Boba Fett Cara, eu admiro demais o seu trabalho Admiro demais como você representa o lado negro da força Muito bem E, tipo, tira uma dúvida da gente Quanto que você perde por vez Ô, meu Deus Quanto que você perde por vez Ô, meu Deus É, cuidado, hein Quantos quilos você perde por vez que usa essa armadura foda aqui, ó Isso aqui? Isso aqui é uma academia particular, rapaz Isso aqui você não precisa ir pra academia, balhar nem nada É só usar a roupinha aqui que tá em dia Aí fica no shape, né? Fica fininha Fica no shape, tranquilo Beleza, você quer tirar a máscara ou não? Não, não, pelo menos aguarda a identidade secreta Cara, profissional é isso, cara E, tipo, você tá querendo voltar pro Desperdade da Força também? Ou você tá tranquilo só com a carreira que você fez no segundo período? Não, eu quero sair da cova do Sarlac lá, meu O cara tem que me tirar lá de dentro, meu Tem que fazer sucesso com a Disney agora, meu Isso aí, mano Isso aí, mano Os caras não dão valor pro Boba Fett, né, velho? Não, 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 por favor Vamos fazer uma lista aí pedindo o Boba Fett Então, ó, hashtag Boba Fett no Desperdade da Força Volta Boba Fett Volta Boba Fett, isso aí, mano E só pra gente finalizar, que você deve tá, tipo, 40 graus aí dentro O que você espera do Desperdade da Força, assim Mesmo que você não tenha no filme, ou você não esteja no filme? Eu espero como todo fã, tudo de bom, né, rapaz? É o que a gente tem, é ansiedade pra ver logo O que você espera do Desperdade da Força Galera, pra quem lembra, né, Star Wars Celebration, lá, o Trooper, gente fina Que tava falando com a gente, mas não tirou o capacete, esse cara aqui, ó Gente fina pra galera, pra cadê? Vebs, do... O que é o Esquadrão, 501? Can't you want to, or Friday First, é o nome que vocês escolherem Isso aí Ele é Macaco Vebs, Star Wars Deves, tudo certinho e tal, assim E a referência nisso pra gente, principalmente nesse evento aqui, no Jedi Con Cara, o que você tá achando do evento, assim Do que tá acontecendo com Star Wars no momento, tal Fala aí, abre o coração Bom, lá fora Um dos maiores eventos conhecidos em Star Wars é a Celebration Aqui no Brasil, a nossa Celebration é a Jedi Con Por mais que agora Star Wars tá aos cuidados da Disney E ela cria alguns eventos como Star Wars Run É Force Friday, etc É, o interessante é... Pera aí, vamos cortar e fazer de novo Algum aviso, o que que era? Não, não, ela tá... Pode continuar Tá bom Então vamos lá, vou começar de novo Eu vou cortar, mas só pra deixar eu divertido Tá bom, beleza Bom, é o seguinte É... Jedi Con Talvez seja um dos maiores eventos de Star Wars no Brasil Porque lá fora a gente conhece como o maior evento de Star Wars a Celebration Aqui no Brasil são as Jedi Cons de acordo com seus territórios Ou seja, Jedi Con Rio, Jedi Con Sampa, Jedi Con Minas, Jedi Con Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, né? E ao contrário do que pensa, por exemplo, hoje a Star Wars tá sob a tutela de uma outra empresa Mas pra nós ainda fãs o lugar mais legal da Jedi Con, por quê? Porque é um evento feito de fã pra fã Exatamente Essa é a grande vantagem Dois As Jedi Cons em ano de filme são as melhores Se você pegar desde a época do episódio 1, foi quando surgiu a primeira Jedi Con do Rio de Janeiro E logo em seguida veio o Sampa e depois disseminou no território Sempre as Jedi Cons em anos de filme são as mais inesquecíveis E aí tamo aí no ano do The Force Awakens Não tá diferente Fantasiados a rodo aqui Uma alegria Lá na parte de palestras, um tema atrás do outro Essa é a vantagem É, tipo assim, Star Wars é um universo tão complexo, tão gigante Que dá tipo dias e dias de palestra Não é qualquer franquia que tem isso É só Star Wars E com envolvimento tão grande assim Star Wars é um patrimônio da humanidade Muita coisa surgiu no cinema, no entretenimento depois de Star Wars Licenciamento e tal Não é qualquer coisa É tipo coisa de fã pra fã mesmo E falando de fã pra fã O que você não quer ver de jeito nenhum em Star Wars? No Supergirl da Força Cara, existia uma lenda de que o filme ia começar com o sabre vagando no espaço Isso me doeu na alma quando eu fiquei sabendo Mas eram rumores, a gente sabe Agora nessa nova tutela Espalharam vários boatos falsos Porque o diretor J.J. Abrams É um cara que gosta de guardar o ouro O fato dele guardar o ouro Foi liberado muitos falsos rumores Pra enganar os fãs Esse é um dos falsos rumores que eu quero acreditar que seja falso Que começa com o sabre vagando Que é aquele que saiu da mão do Luke no episódio 5 Isso é uma coisa que eu jamais queria ver Eu não tenho problema com Midi-Clorians Eu não tenho problema com George R. Binks Gosto deles Acho que é uma fatia que deixa o Star Wars místico E infantil respectivamente Mas o meu problema era esse sabre vagando no espaço Isso me irritaria muito se eu visse Pra finalizar Ser fã de Star Wars No momento que a franquia volta com todo vapor Com empresa forte pra fazer a venda do produto Como é? Cara, é uma nova geração Você pega... Tem uns fãs chiitas Que eu acho muito chato Que acham que está hoje a sua trilogia clássica De 70 pra 80 Não é Cara, quem criou é o Lucas A franquia criou vida E ela hoje não pertence mais ao Lucas Pertence a nós fãs Então ela criando vida Ela responde a uma geração Da década de 70 e 80 Da década de final de 90 e 2000 E agora Essa nova geração Com essa nova trilogia E os derivados de filme De Star Wars é de todo mundo Isso aí Pra finalizar com essa frase espetacular Fique aí Logo logo que mais coisas Star Wars Celebration A nossa celebration 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 foi da hora Mas não foi negócio É isso aí Jedi com São Paulo É isso E até o próximo analisador Música 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 Legenda Adriana Zanotto